Mamãe falou que eu podia ficar sossegado Que meus estudos já estavam pagos Que na faculdade eu ia ser doutor Me ensinou que o melhor ia acontecer Que importante eu poderia ser Que uma mulher linda ia me dar valor E agora mamãe eu vou te explicar Pega o seu dinheiro e investe em outro lugar Que eu quero uma vida de fala mulherada e pegação Adrenalina acelera o coração Me desculpa que eu sou desse jeito Bala de curtição Que eu quero uma vida de fala mulherada e pegação Adrenalina acelera o coração Me desculpa que eu sou desse jeito Bala de curtição Mamãe falou que eu podia ficar sossegado Que meus estudos já estavam pagos Que na faculdade eu ia ser doutor Me ensinou que o melhor ia acontecer Que importante eu poderia ser Que uma mulher linda ia me dar valor E agora mamãe eu vou te explicar Pega o seu dinheiro e investe em outro lugar Que eu quero uma vida de fala mulherada e pegação Adrenalina acelera o coração Me desculpa que eu sou desse jeito Me desculpa que eu sou desse jeito Bala de curtição Que eu quero uma vida de fala mulherada e pegação Adrenalina acelera o coração Me desculpa que eu sou desse jeito Me desculpa que eu sou desse jeito Bala de curtição Que eu quero uma vida de fala mulherada e pegação Adrenalina acelera o coração Me desculpa que eu sou desse jeito Bala de curtição Eu sou desse jeito Incluído o coração No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no